E aí Ai, ai, não, 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 não se mal não, velho Ai, nossa, caralho Maluta, mano É super o que dá, mano Agora eu quase perdi direito, gente Ai, acertei o negócio lá da porção mágica Caramba Já quase desistindo a corrida Ah, essa foi demais Não, mas nem Quanti Quanti Hot Survivor, olha, olha Não, não, não Não, 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 não O que é isso? Tchau.